Esse homem é João Batista, de 38 anos. Ele está preso pelo crime de violência doméstica. Foi enquadrado na Lei Maria da Penha. A vítima não quer mostrar o rosto. Juntos, eles têm três filhos. Ela conta que os dois estavam separados. Mas, como ele estava sem ter onde morar, a mulher decidiu recebê-lo de volta em casa. O problema é que o homem é alcoólatra e violento. O resultado foi a agressão. Eu simplesmente estava deitada, 11h30, ele chegou e me acordou apontando o dedo, me ameaçando, que ia trazer um negocinho para mim, que só eu ia saber. Então, já fiquei preocupada. Para mim, isso é ameaça de morte. Não tem outra explicação, né? E eu estou com medo, eu tenho muito medo. A mulher conta que essa não foi a primeira vez que foi agredida pelo ex-marido. A anterior ainda foi bem pior. Eu ia passando na rua, vi ele, eu fui conversar e ele meteu a mão na minha orelha. Após a segunda agressão, ela decidiu procurar a delegacia da mulher e João Batista foi preso pela Guarda Civil Metropolitana. Ainda segundo a Guarda Civil Metropolitana, no momento da abordagem, o acusado apresentava sinais de embriaguez e estava bastante violento. Pouco antes da chegada da GCM, ele tinha quebrado um banco de concreto do CAIS, chácara do governador. Veja como ficou o banco. Fomos informados com um cidadão que estava bem alterado que teria quebrado um banco naquela unidade. Quando nos deparamos com ele, ele tinha colocado os seus familiares, que é próximo à unidade de saúde, todos para fora de casa. Depois de preso, o homem ficou mais calmo. Conseguiu até um lugar para descansar, atrás das grades.